Música Na turma do Provinz todo dia é diversão Tem estite, carumel e a bagunça é sensação Prodoblins é o chefe, o dono do canal Com sua irmã o melzinha fazem tudo especial A turma do Provinz é só confusão Mas com muita alegria e risada de montão O estique é doido, pula pra todo lado O cadu é chique, sempre todo arrumado Bela adora abelhas, sempre correndo atrás Enquanto o zoom vai longe, astronauta lá no gás São é o parceiro, sempre pronto pra ajudar Juntos são o terror, ninguém pode segurar A turma do Provinz é só confusão Mas com muita alegria e risada de montão O estique é doido, pula pra todo lado O cadu é chique, sempre todo arrumado Com abelhas voando, foguetes pelo ar Na turma do Provinz não dá pra não gostar Se você tá triste vem com a gente brincar Aqui só tem risada pra te alegrar A turma do Provinz é só confusão Mas com muita alegria e risada de montão Eles são o terror, mas trazem diversão Na turma do Provinz é por animação A turma do Provinz é por animação